Eu procuro um amor Que ainda não encontrei Diferente de todos que amei Nos seus olhos quero descobrir Uma razão para viver As feridas dessa vida Eu quero esquecer Pode ser que eu a encontre Numa fila de cinema Ou numa esquina Ou numa mesa de bar Eu procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim Eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer O meu segredo Eu procuro um amor Uma razão para viver As feridas dessa vida Eu quero esquecer Pode ser que eu gagueje Sem beber o que falar Eu disfarço Mas não saio de ela de lá Eu procuro um amor Que seja bom pra mim Cheguei Achei Vou procurar Eu vou até o fim Eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer O meu segredo É A na próxima Por isso que o nome é segredo Eu procuro um amor Que seja bom pra mim Se o nome é segredo Ninguém precisa saber É É